Música E o quinto donation da semana é... É isso? Oh yeah... Errei! Que isso? Cauê lol! Manda mostrar a ver, tá? Cauê... Ai, Cauê... Os caras deram um donation aqui, muito bizarro O quarto é essa maravilha, meu chapa Ah, saudades do Zoot Caralho, ela manda só pedir Vou descascar a banana hoje 7.191.728.788 Ah, tá sozinho, Shogat E o terceiro é esse Matthew Louco Lifestyle Oh yeah... O que é isso? Já tem um donation aqui, mano A cabeça do trash, terror profundo Parece com a fimose do Gordox Hashtag finhocos Que filha da mãe, velho O maluco me trollou aqui no donation, velho E o segundo donation vai Vem, vem, vem Oh yeah... Tanto fácil e é pequena Chama a mãe dela também Hoje eu gozo Dois litros Milf e milf Vou até pegar o azul Vou comer minha cachorra Pensando em vocês Essa history está melhor Que o RedTube Grau, grau Mano, os caras estão muito tensos hoje, velho E o primeiro lugar É dele Oh yeah... O que é isso? Mostra logo as tetas sua gostosa Eu estou armado e preparado Para pintar minha tela de braço Será que ela faz giratório com um ano Eu gosto de ejaclar dentro Salve, salve, galera Curtiram esse vídeo? O vídeo é muito loucão, né, mano? Os caras ficam me alastrando aí E foi tanta alastração Que eu vou, tipo, ter um vídeo desse por semana no canal Tá ligado, mano? Basta, quando estiver fazendo stream Você dá um donation lá Que é no mínimo de 5 reais que aparece na stream Aí eu vou selecionar os melhores E de repente você pode estar aqui no vídeo Ah, Gordox, eu não sei da donation Como é que é? Você vem na minha stream, ó Vocês já estão aqui na minha stream Olha que bonito Você vai puxar aqui pra baixo Aí você vai clicar no doação por voz, meu chaparrales Já está aberto Mas você vai clicar Aí vai aparecer diretamente no link do Twitch Alerts Que é onde me permite vocês mandarem o seu recado Aí você vai colocar o seu Twitch Username aqui Ou o nome que você quer aparecer O doação minima de 5 mangos E aqui você escreve a sua mensagem pra mim Gordox Lindo Isso é um plugin que automaticamente vai a mensagem Lá pra minha stream e vai aparecer Galera, não vai aparecer de forma alguma Nego ficar colocando Tio, 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 tio Essas coisas nasceram do louco Então esse foi aí o primeiro Top 5 De donations, de mensagens mais loucas e cabeludas Aguardo vocês no próximo vídeo E vai dar like Vai dar like Vai dar like Vai dar like Vai Vai dar like Vai Dá aquele like no seu vídeo aí Vamos, isso é o que não é meu É o que não é toro